Deliciosa vitamina de banana e cúrcuma para depurar o fígado. A combinação de banana e cúrcuma cria uma poderosa mistura que, além de nos ajudar a melhorar nossa saúde hepática, pode ser muito útil para acalmar os momentos de ansiedade. O fígado é o maior órgão interno de nosso corpo, é, dado que cumpre diversas funções, é um dos mais importantes para nossa saúde. Estima-se que o fígado participe de mais de 500 tarefas do organismo. Entre elas destacamos a limpeza do sangue, a síntese de enzimas e proteínas, o metabolismo e a secreção de hormônios. É a chave na prevenção de uma ampla variedade de doenças, porque seu trabalho contínuo, permite remover o excesso de toxinas e gorduras. No entanto, assim como ocorre com outros sistemas, alguns fatores podem causar problemas, e impedir que cumpra suas funções. O mais preocupante é que isso afeta de forma direta outros órgãos vitais. Se isso não for controlado, pode levar ao desenvolvimento de patologias graves. Sendo assim, é primordial que todos entendam a importância de depurar o fígado de forma regular. Isso é possível naturalmente, através de alguns alimentos que estimulam sua limpeza. Ingerida de forma regular, favorece nossa saúde hepática. Vitamina de banana e cúrcuma para depurar o fígado. Esta deliciosa vitamina pode ser ingerida como complemento, para promover a desintoxicação do fígado. Benefícios da banana A banana é um alimento de alto valor nutricional, é, mesmo que seja uma das frutas mais calóricas, é uma das melhores para a saúde. Cada 100 gramas proporcionam 90 calorias, o que indica que é um dos maiores energéticos naturais. Também contém açúcares naturais, minerais e antioxidantes como o betacaroteno. Durante séculos ela tem se destacado, como uma das melhores fontes de potássio, mas também traz magnésio e ferro. Ajuda nos processos de desintoxicação do organismo, porque tem um leve efeito laxante e diurético. Então, facilita a eliminação do excesso de líquidos e toxinas. Benefícios da cúrcuma A cúrcuma, conhecida também como a safrã da Índia, é um dos alimentos mais recomendados, para cuidar da saúde hepática. Seu princípio ativo, a curcumina, lhe confere uma poderosa ação anti-inflamatória e antioxidante, beneficiando o processo de eliminação de toxinas. Este elemento neutraliza a ação negativa dos radicais livres, previne o dano celular, e principalmente, reduz o risco de sofrer vários tipos de tumores. Também atua como estimulante das enzimas naturais do organismo, o que a torna ideal, para melhorar o metabolismo das gorduras, e das proteínas. Na verdade, seus efeitos estão relacionados com a prevenção de doenças cognitivas, já que, entre outras coisas, beneficia a saúde cerebral, e do sistema nervoso. Como preparar esta vitamina de banana e cúrcuma A vitamina de banana e cúrcuma, é uma bebida de sabor exótico, que pode ser desfrutada nos momentos de ansiedade. Junto a estes ingredientes, combinamos o milagroso leite de coco, o abacaxi, e outros elementos saudáveis, que potencializam seus efeitos depurativos. Cabe sinalizar, entretanto, que esta vitamina deve ser ingerida de forma moderada. O ideal é uma vez por dia, já que seu aporte de calorias é significativo. Ingredientes 1 xícara de leite de coco, 250 ml, 2 fatias de abacaxi e 3 bananas congeladas, 2 colheres de óleo de coco, 30 gramas, 1 colher de cúrcuma, 5 gramas, 1 barra, 2 colheres de gengibre, 2 gramas, 1 colher de sementes de chia, 5 gramas. Modo de preparo primeiro 4. Corte as fatias de abacaxi e a banana em vários cubos. 5. Adicione-os ao copo do liquidificador e misture-os com o leite de coco. 6. Adicione o óleo de coco, a cúrcuma e o gengibre. 7. Bata tudo por alguns instantes, até obter uma bebida cremosa e homogênea. 7. Consuma fresco para aproveitar ao máximo a concentração de suas propriedades. 8. Gostou da receita? Recomendamos prepará-la na parte da manhã, para ter um extra de energia durante o dia. 10. Tenha em mente que esta pode servir como apoio de sua dieta, já que, mesmo sendo energética, seu poder saciante evita que você escolha outras fontes de calorias nocivas. As dicas foram úteis para você. Sendo assim, leia nossos próximos artigos. Amém.